Esse lugar tá mudando você, Daniel. O coração não mente. A namorada dele viu vocês dois ali na praça. Você não tem o direito de reclamar de nada. É claro que eu tenho o direito, porque eu morro de ciúme. Porque eu te adoro com toda a minha alma. O que foi? É tão difícil assim entender, é? A verdade não se cala. Eu te amo, mas eu entendo que não posso obrigar você a sentir a mesma coisa por mim. Eu nem mesmo tenho certeza se ela é minha filha. Abismo de Paixão, nesta segunda, 5h30 da tarde, no SBT. Abismo de Paixão